glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, teu filho bendito, ó Pai, ó tu que vive, tu que reinas para todos sempre, Papai, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, meu Pai, pelas nossas vidas, te agradecemos a ti pelas bênçãos, pelas vitórias, por tudo, meu Pai, que o Senhor tem feito para conosco, meu Pai, pois nós não somos merecedores de tão grande salvação, nós não somos merecedores de tão grande graça, meu Pai, Pai, nós te louvamos, meu Pai, por tudo, meu Pai, pelas bênçãos, pelas vitórias, te louvamos pelo ar que nós respiramos, pela água que o Senhor tem nos dado, pelo alimento, Senhor, te louvamos pelo dom da vida, te louvamos por tão grande salvação, Senhor, ó Santo de Israel, Deus vivo, rocha santa, nós queremos agora apresentar a ti, meu Pai, os teus filhos, ó Pai, que vai nos ouvir através desse áudio, Senhor, visita, meu Deus, a cada um dos teus filhos, visita, meu Pai, a cada um dos teus servos que fazem parte do nosso canal, Senhor, dai vitória aos teus filhos, meu Pai, visite aqueles que estão desanimados, aqueles que estão caídos, aqueles que estão fracos, aqueles que não têm mais força, aqueles que já perderam a força, que já perderam o vigor, ó Deus, tem misericórdia do teu povo, Senhor, dê um olhar de misericórdia, meu Deus, para a tua igreja, Senhor, dê um olhar de misericórdia para os teus filhos, meu Pai, levanta, meu Pai, os desanimados, quantos, ó Pai, que já voltaram, que já retrocederam, que não acreditam mais na tua vinda, quantos que já perderam a fé, perderam o ânimo, ó Deus, tenha misericórdia do teu povo, Senhor, tenha misericórdia da tua igreja, meu Pai, a tua igreja acrama, a tua igreja acrama, Senhor, maranata, tua igreja nela, a tua igreja anseia por esse tão grande dia maravilhoso, meu Pai, nós aguardamos, meu Pai, a tua vinda, meu Pai, nós anelamos pela tua vinda, meu Pai, ora vem, Senhor Jesus, ó Jesus de Nazaré, venha remover a tua igreja deste Egito terrível, meu Pai, tua igreja acrama, a tua igreja busca, Senhor, a tua igreja nela por esse grande dia, meu Pai, maranata, ora vem, Senhor Jesus, ó Deus, remova a tua igreja deste Egito, meu Pai, tenha misericórdia do teu povo, Senhor, tenha misericórdia da tua igreja, dai vitória aos teus filhos, é o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, amém, Jesus, glória a Deus.